Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo Chegaram ontem pra mim uma caixa de orquídeas e quero compartilhar com vocês Chegou ontem à noite, não deu pra me fazer o vídeo, já abri a caixa ontem, dei uma espiadinha, vi como é que elas estavam, elas estão bem Pois elas ficaram uma semana aqui na caixa e aí hoje quero mostrar pra vocês o que chegou E já vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando elas chegam, tá? Vou abaixar o celular pra mostrar bem direitinho pra vocês, tá? O que chegaram E daí já vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando elas chegam, tá bom? Mas antes de mostrar eu já peço o seu like, isso é bem importante aqui pro crescimento do canal Quero já agradecer a todos que estão sempre aqui E se você é novo e tá chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever a fazer parte aqui do meu canal Aqui eu mostro meu cultivo, florações e sempre tem algumas dicas no cultivo das orquídeas Depois eu falo pra vocês de onde que vieram Vou deixar a foto delas também aqui em cima pra vocês verem É uma Cataleia Nobles Ornamente Felicidade Ó a identificação dela E chegaram super bem, ó Raizinha ainda aqui, ó Essa semana tá bem quente por aqui Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo Eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de junho E tá bem quente por aqui Então já vou aproveitar, já vou fazer os replantes delas, das que precisam Pra aproveitar aí que tá quente, né? Olha só que lindo Muito lindo o vegetal Vou deixar aqui do ladinho Olha, não comprei uma fal Mas essa é brinde, gente, ó Olha que amadinha É um brinde, ó, que eu ganhei Bem saudável E com as ponteirinhas das raízes, ó Ativas, ó Olha que amor Amei o brinde Vou botar aqui embaixo Olha só Que saudável que veio Queria muito essa orquídea, gente É um dendróbion Ó, já veio plantadinho aqui Aí vou ver se eu vou deixar aqui Eu vou plantar em outro lugar Esse aqui é um dendróbion ibiqui Ou ibiqui Nem sei direito como é que é a pronúncia Olha que lindo que veio Bem saudável Bem bonitinho, olha Vamos pegar outra Que amorzinho Já plantadinho nessa plaquinha aqui, ó É um dendróbion anosmo cerúlia Olha só que amor que veio Bastante mudinhas Veio nessa plaquinha aqui E provavelmente eu vou deixar aqui Olha só que amor Bem saudável Bem lindo Vamos pro próximo Essa aqui é uma muda da BLC George King, gente Olha que lindo que veio É pré-adulta, tá? Até eu ia comprar uma adulta Se tivesse com espata Mas já tinha acabado as florações As que estavam com espata Aí eu comprei essa pré-adulta mesmo Não posso ver essas palhinhas Que eu já vou tirando, gente Mas ela tá bem seca E o bulbo já tá bem formado Ó, o seu do bulbo já tá bem grande Nessa, elas tão verdinhas Igual essa aqui, ó A gente não pode tirar Mas tão sequinhas assim Igual a essa A gente pode tirar E aí até evita, né? De dar coxonilhas aqui Olha que amor Este aqui é um Olha que amor No toquinho também, ó É implantadinho no toquinho Esse aqui é um Seedium Twinkle E com haste floral, ó Esses meus Seedium Twinkle Não estão muito bem esse ano Eu tenho que passar Para os tronquinhos Que eu tenho aqui Esse aqui eu vou deixar aqui também Olha só que legal Muito bonitinho, né? Vamos ver o outro Olha esse aqui Veio plantadinho já Também, ó Olha que amor Esse aqui também foi um brinde, ó Esse aqui é um dedróbio que já não tipo Olha que lindo Amei os brindes Amei mesmo Bem saudáveis Bem bonitinhos Olha só E eu comprei no Orquidário Santa Clara, gente É um site muito confiável A Letícia é um amor Um atendimento muito especial Pelos clientes Então sempre vem plantas bem saudáveis Ali do Orquidário Santa Clara Super indico vocês comprarem E essa aqui Olha só que amor Olha só que lindinha também E um botãozinho ali, ó Essa aqui é a CLC Primeiro Amor Desculpa os barulhos, tá? Agora é cedo Tem bastante carro passando A minha rua é bem movimentada Tem os cachorros também latindo Mas tudo bem, né? É vida real E não tem como a gente escolher A melhor hora pra gente gravar um vídeo, né? Quando a gente pode Olha só que lindinha Essa aqui eu perdi Eu tinha uma mudinha dessa bem pequenininha E acabei perdendo Daí eu comprei outra Essa aqui tá acabando a floração, ó Que pena, né? Mas ela é muito linda também Essa orquídea Essas aqui provavelmente Eu vou deixar uns dias separado Aí das outras Né? Vou passar água oxigenada Algumas até vou deixar Na técnica do varal Uns dias Essa aqui é a LC Purple Cascade Fraganse Vou deixar todas as fotos delas Aí pra vocês verem Tá bem bonita também Eu acho que essa aqui é a última Olha que amorzinho E olha que fofura essa aqui, gente Plantadinha aqui na madeira também, ó E essa aqui é uma Cattleya Aclan de bossa nova Olha que lindinha Também vou deixar plantadinha aqui Ó a raizinha ali, ó Essa aqui é uma mudinha jovem ainda Vai demorar alguns anos aí Pra mim ver floração E além das orquídeas Eu comprei também Um flujicida Que eu estou sem E agora a época do inverno É bom eu ter, né? Esse aqui é o Cercobin Comprei 100 gramas Não usei, mas já ouvi falar muito bem dele E também já aproveitei Comprei o substrato Sansão do Campo Triturado Olha só É um excelente substrato A gente vê aí em toquinhos Em placas E aí, como eu tenho os cachepôs Até nos vasos de plástico também Eu posso utilizar junto com a pedra brita Aí conserva um pouquinho mais de umidade E é excelente pra enraizar as orquídeas, né? Então eu vou estar misturando aí nos meus substratos Comprei três pacotes já pra aproveitar Não são caros E é um substrato excelente Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Primeiros cuidados aí que eu tenho com elas Me esqueci de mostrar pra vocês também Que a Santa Clara mandou um recadinho aqui pra mim Bem carinhoso Hoje em dia é tão difícil a gente receber um recadinho assim, né? Então é bem bacana, bem legal E agora eu já coloquei um litro de água E quatro colheres de água oxigenada E aí eu venho aqui e passo em toda a planta Tanto nas folhas Também naqueles que estão plantados Só cuido pra não colocar nas hastes forais E aí eu molho todas as folhas Molho bem o substrato As que estão no lequinho também A fal Todas Deixo aí um tempo na sombra, né? Que tá pegando um pouquinho de sol Eu já vou colocá-la na sombra Já vou tirar de dentro aqui do orquidário Aqui do lado eu tenho um lugarzinho ali Que eu posso deixar elas Na sombra Pegando um arzinho aí Aqui nessa bacia vai ficar com um pouquinho de água oxigenada Já vai ficando no substrato Já vai hidratando, né? Tirando aí se tem algum fungo Alguma bactéria Já vai ajudando E é assim Aí deixo aqui Aí vou deixar uns três, quatro dias Pra fazer o replante Geralmente até deixo em dias quentes Um pouco mais pra fazer o replante Mas como aqui a gente não sabe quando é que vai esfriar Eu não sei quando é que vai esfriar Eu já tenho que aproveitar Então eu vou deixar uns três, quatro dias assim E as que precisarem de replantes eu vou fazer Se eu fizer o replante de algumas eu mostro pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam Não esqueçam de deixar seu like Pessoal, é bem importante aqui pro canal Se gostaram vocês podem compartilhar E quem é novo aqui eu convido a se inscrever A fazer parte aqui do meu canal Um beijo no coração de cada um Fiquem todos com Deus E até mais gente Até o próximo vídeo Tchau